Olá pessoal, o Savits na área e no vídeo de hoje a galera quer trazer aqui pra vocês, sim, eu joguei o novo mapa do Warzone, do Warzone 3 aí que a galera tá falando E não, não é impossível jogar, você pode jogar, é só ter o MW3 e entrar no modo Zombies, sim, o modo Zombies é literalmente jogado dentro do próximo mapa que a gente vai ter no Warzone E ele se chama Urzikstão, e rapaziada, eu tenho algumas coisas pra falar sobre este mapa, tá? Primeiramente, queria falar pra vocês que vale a pena vocês darem uma olhada nos Zombies, porque eu não sou fã de Zombies, os Zombies do Cold War eu abri, sei lá, 5 minutos Eu não gostava muito dos Zombies, e esses Zombies tá maravilhoso, tá muito divertido de jogar, muito legal, as missões pra fazer, os atos, as camuflagens, tá muito divertido de fazer E o mundo aberto te dá uma impressão de, cara, eu sempre quero ir buscar esse item, eu quero buscar esse item, eu quero ver se eu acho esse item É muito legal, quem jogou Destiny aí vai tá acostumado com a parte dos enigmas, dos scripts que a gente tem pra craftar as coisas, pra buscar É muito divertido mesmo, eu realmente fiquei surpreso pra caramba quando eu joguei o modo Zombies e gostei Mas, cara, o importante aqui é a gente falar sobre o mapa, tá? O mapa de Urzikstão é o novo mapa do Warzone, ele provavelmente não vai vir 100% igual, ele é rodado nos Zombies, ele deve ter algumas mudancinhas Mas, cara, a cara geral do mapa é a mesma, tá? A cara geral do mapa é a mesma E eu gostei muito do que eu vi, tá, rapaziada? Eu tava com um pouco de pé atrás Porque Almazra é um bom mapa, Almazra dos mapas que a gente teve de Battle Royale é o melhor, tá? Indiscutivamente, não tenho o que falar Eu sei que muita gente tem a melancolia de Verdansk, tem a nostalgia Mas Verdansk não era um mapa bom, ele foi levemente corrigido E eu acho que ele vai voltar no que vem, tá? Verdansk deve voltar no que vem e bem corrigido Nos padrões que a gente tá vendo agora, porque quais são esses padrões? A gente não tem áreas inacessíveis, então, por exemplo, a gente não tem prédios que são impossíveis de escalar A gente sempre tem um rapel, sempre tem uma escadinha extra Sempre tem algum jeito de acessar aquele lugar ou que era impossível fazer no Warzone 1 Tinham lugares que literalmente a gente não conseguia avançar porque eram extremamente camperáveis Tinha várias janelas, esse mapa não tem essas janelas, ele é mais parecido com Almazra nessa questão A única parte que eu ainda não visitei foi Old Town e Low Town Por quê? Porque ele fica numa zona vermelha dos zombies e é muito difícil você estar equipado pra ir lá Então, tipo, você literalmente precisa grindar bastante o jogo pra ter itens pra dropar lá, tá bom? Mas o resto eu basicamente vi tudo e eu gostei bastante do que eu vi Uma coisa que eles corrigiram que eu achei muito legal e que pouca gente vai perceber isso Mas é a questão dos abertos, tá? Esse mapa eu senti que é meio que uma vibe Almazra misturado com Verdansk Eu particularmente senti isso Alguns locais parecem muito Verdansk, alguns locais parecem muito Almazra E é uma boa coisa porque são um mapa fan favorite, né? Que é Verdansk e um excelente mapa, que é Almazra Então a gente junta aí o melhor dos dois mundos A gente tem muitos e muitos locais com parkour, tá? O parkour vai continuar sendo extremamente importante assim como foi em Almazra A gente tem aí a grande vantagem da movimentação melhor ainda nesse jogo Então a gente vai fazer parkour mais rápido Vai fazer o climb nas janelas mais rápido E vai conseguir pegar os inimigos camperando mais fácil Então esse jogo ele tem tudo pra ser melhor ainda do que foi a Almazra Então mesmo que Almazra esteja inserido num jogo que foi absurdamente problemático Que foi o Warzone 2 Agora vindo com esse Warzone 3 Eu acredito muito que o Zikstown vai ser um mapa incrível E vocês estão vendo a gameplay aí do mapa Vocês estão vendo eu passeando pelo mapa aí na gameplay E cara, simplesmente tem zonas onde... Ah, o que eu me perdi, desculpa O TDAH bateu forte aqui Eu tava falando de um problema que eles corrigiram Que é a questão dos abertos, tá? O que que seria essa questão dos abertos, Zavitão? A questão dos abertos é, por exemplo, mano Você tá fazendo uma rotação em Verdansk Era horrível isso Em Almazra tem muitos pontos ruins nisso também Que é, por exemplo, mano Você tá fazendo uma rotação E simplesmente você tá num campo aberto gigantesco Que você não tem, tipo, por exemplo Em Verdansk, naquela zona do aeroporto Indo em direção à Military Base Era um aberto enorme Que não tinha como você rotar, tá ligado? Era basicamente impossível Se você caísse naquela região ali E precisasse fazer uma rotação pra aquela safe Era impossível Porque era só um aberto Não tinha cover, não tinha desnível E o que eles fizeram nesse mapa Foi adicionar muitos desníveis, tá? A gente tem bastante desníveis Então a gente consegue fazer uma rotação um pouco melhor Pegar um Red Glitch um pouco melhor Não sei se vocês conseguem reparar A gente tem diversos Red Glitch de desníveis Então a gente precisa realmente De uma movimentação do time inimigo Pra te fazer um gatekeep Não é simplesmente ficar parado marcando A gente consegue desviar isso aí Com o desnível do próprio terreno Isso é uma coisa que eles não adicionaram No primeiro Warzone Tem coisas como, por exemplo Campspots absurdos Que a gente tinha Principalmente em Verdansk Que não tão voltando pra cá A gente tem zonas muito boas Essa parte do rio Eu achei que ficou muito boa Muito boa mesmo Ele tá meio Meio A água tá parecida com um pouco Com o que é Pra gente Na No mapa de Vondel Que é uma água mais clarinha Mas eu não sei se é por conta da iluminação Que a gente tem nos ombros Ou se vai ser assim também No jogo final Mas se ele for uma luminosidade Igual a gente tem Na parte De De Almazra Eu vou gostar demais Demais Porque, cara É um Um fator extremamente importante Essa parte da água Circundando todo o mapa Porque principalmente É Pra fugir de De Gunfight Pra fugir de De treta A água é Fundamental E é uma mecânica muito boa Ainda mais agora Que a gente vai ter A nova mecânica da água Que é Sempre você vai ter Uma pistola Pra usar na água Independente de que arma Que você esteja na mão Você sempre vai Puxar uma pistola Quando você estiver Debaixo d'água Então isso daí Ainda Facilita ainda mais As gameplays aquáticas Então, por exemplo Você dropou aí Você tá em duas armas primárias Uma sub e uma salt Você vai ter uma Uma pistola Pra jogar Na água E esse tanto de água Ajuda muito E eu achei que eles Distribuíram melhor A água Do que a água Era distribuída Em Almazra Em Almazra A gente tinha pontos enormes De água Simplesmente Totalmente inúteis E o mapa Ele parece um pouco maior Só que Repara O que eles fizeram Dessa vez Dessa vez Eles concentraram O mapa Bem mais Se você pegar Para comparar Com o mapa De Almazra Ele tem zonas Muito mais espaçadas Do que a gente tem Aqui no mapa De Urgequistão A gente tem um mar Enorme A gente tem áreas Que são bem inúteis Aqui a gente consegue Ver áreas inúteis Obviamente A gente consegue ver Na lateral inferior E na direita E em cima também Uma área que é só montanha Tá ligado E provavelmente Não deve ser Jogável Mas a gente tem áreas Aqui que não são muito úteis Mas cara Eles concentraram Eles não fizeram Que nem a gente tinha em Verdansk Não sei se vocês lembram De Verdansk Verdansk era grande Mas ele parecia menor Porque ele era inútil Em certas áreas Tá ligado Ele era totalmente inútil Em certas áreas Porque por exemplo Farmlands Era um lugar Que era totalmente isolado Do resto do mapa Bonehard mesmo Tá ligado É um lugar Que totalmente isolado Tudo bem Muita gente gostava De dropar lá Mas a rotação Era sempre para Superstore Rotando para dentro do mapa Os cantos do mapa Eram absurdamente inúteis Na parte de Verdansk E em Almazra A gente tem algumas zonas dessas Tem menos Mas tem algumas zonas dessas Mas o mapa Tá mais espalhado Só que o diferencial De Almazra É que o mapa espalhado Em Almazra Ele fez com que A gameplay Ficasse um pouco mais lenta Em Verdansk Era mais acelerado Porque os pontos de interesse Eram muito juntos Os interessantes Os pontos de interesse Mais jogáveis É Verdansk É Verdansk não É Superstore Ali os arredores De Superstore Das torres gêmeas Então Era uma região Que basicamente Todo mundo jogava por ali Era muito difícil Você afastar dali No máximo Military E Bonenhard O resto das áreas isoladas Não tinha fight Não tinha gameplay ali Então por isso Que parecia muito mais frenético E Almazra Ele trouxe um pouco disso Trouxe não Ele deixou isso um pouco distante Porque basicamente A gente tinha Fights Muito, muito, muito Isoladas Em muitos lugares do mapa Então A segunda e a terceira Safe em Almazra É mais chata Porque Tem que juntar Toda a galera Que se espalhou Porque realmente Todos os pontos De interesse De Almazra São legais São jogáveis Acredito que Tirando A parte da ilhazinha Que eu já esqueci A Albagra A ilha de Albagra Sejam jogáveis Então Basicamente A gente tem um mapa Muito espalhado Aqui Eu senti Que eles concentraram mais A gente consegue ver aqui Tá tudo um pouco Mais concentrado Eu acho que o ideal Pra esse mapa Ainda seriam 150 players Se a gente tiver Um mapa com 150 players Vai ficar Fenomenal Fenomenal mesmo Vou ficar muito feliz De ver 150 players Mas eu acho difícil Tá rapaziada Eu acho que 100 players Vai vir E se eles vierem Com 100 players Eu acho Que eles podem trazer Algum tipo de mudança Pra esses 100 players Mas cara Em geral Eu gostei muito Do que eu vi do mapa Essa parte Central E inferior Eu acho que vai ser O foco Tá Eu acho que vai ser O foco Com os drops também Podendo rolar em military Em pop power ali E se Port street Mas eu acho que vai ser Um mapa mais fluido Que Almazra A minha impressão Que eu tenho É essa Que vai ser Um mapa mais fluido Que Almazra Porque a gente vai ter Trocações mais constantes Pontos de interesse Menos espaçados A gente repara Que a gente tem loot Em tudo quanto é lugar Tem pouquíssimos lugares De De Aberto assim A gente tem só No canto superior esquerdo Ali uma montanhazinha Mas É só Tá ligado Não tem Grandes lugares Que não podem ser explorados Então Eu acho que vai ser Um mapa muito bom Eu gostei muito Do que eu vi Vocês estão vendo ele aí Na gameplay Caso vocês queiram Jogar em TMW3 E não sabiam Sim Eu gostei que estão É o mapa dos homens Tá bom? Então eu tenho muitas esperanças Aí pro novo jogo Lembrando que ele sai dia 6 Tá? O mapa chega Dia 6 E não se esquece De se inscrever Deixa aquele joinha Pra dar divulgação Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau